Vem com ela, Marcos Rei do baile, moleque Baseado em fatos reais Pega a visão 4 e meia da manhã Clareando o dia Dentro da piscina que o bagaço é uma novinha Ela te afumava de cinco quilombrado, uma da forte Na chacará de Daniel, essa é com série Poki 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 Entra na piscina, me prendi nas tuas pernas Que eu vou te machucar fumando a maconhada forte Poki 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 Entra na piscina, me prendi nas tuas pernas Que eu vou te penetrar fumando a maconhada forte Eu vou te comer fumando a maconhada forte Vou te penetrar fumando a maconhada forte Vou te machucar fumando a maconhada forte Ê, ê, ê Coruja gravações Eu vou te comer fumando a maconhada forte Eu te machucar fumando a maconhada forte Marco É o solinho da cachorrada Bagarça Produções 4 e meia da manhã, clareando o dia Dentro da piscina que o bagaceu, a novinha Ela tinha fumado isque, ilumbrado, manda forte Na chacará de Daniel é sequência de Poki- którym Poki-poki, 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 Poki-pok, Poki-poki Ela brinda a bunda, mulher Se a galera do som viaja, vem Entra na piscina, me prende nas tuas peras Que eu vou te machucar fumando a maconhada forte Eu vou te comer fumando a maconhada forte Bagácia gosta dessa, véi Eu vou te comer fumando a maconhada forte Eu vou te machucar fumando a maconhada forte Eu vou te comer fumando a maconhada forte Eu vou te comer fumando a maconhada forte